Obrigado, 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 obrigado a todos os bracarenses pelo apoio, a todos os portugueses, aos muitos cidadãos espalhados pela nossa diáspora, a todos os visitantes da nossa cidade que já o foram e que o virão a ser no futuro espalhados por todo o mundo e que participaram nesta votação. Obrigado ao Sr. Presidente da República, obrigado à Secretaria de Estado do Turismo, a várias instituições da Entidade Regional do Turismo de Porto e Norte, a vários outros parceiros locais, nacionais e internacionais, a todos tornaram possível este nosso objetivo. Quando mobilizamos esforços e, sobretudo, como ficou demonstrado neste tempo de grande dificuldade, quando trabalhamos em conjunto por um mesmo objetivo, tudo podemos atingir. Parabéns Braga, parabéns Portugal. Obrigado. Obrigado.